Então, a primeira etapa, lembrando a primeira dica. A primeira dica é prover o espaço necessário vestibular. Usando a ponta 4141, que é a sua dica, né? O seu guia para impedir que você tire material demais. Lembrando que o ideal é que nesse tipo de situação você já prepare sobre o mock-up em boca. Facilita demais como seu guia de desgaste. E aí você pega o grafite e risca depois. O risco que ficar em cima de dente é sinal que você tem que preparar ali ainda. O risco que sumir a hora que você destacar o mock-up, significa que você não precisa mais. Olha só, pessoal. Como eu apertei bem a broca, fica uma linha escura. Essa linha escura é fundamental que apareça. Porque ela me mostra que a aste encostou no dente. E outra coisa. Nós temos no dente três inclinações. Então, eu não consigo fazer as três guias de uma vez. Eu vou fazer a guia cervical, a guia média e a guia incisal. E outra. Eu nunca posso me desviar do caminho. Eu tenho que ir e voltar na guia. Então, eu fiz a cervical. Agora, eu vou pensar no terço médio e depois no terço incisal. Essa observação é muito importante, né, gente? Porque a gente usa essa broca 41-41 achando que já é suficiente para os níveis diferentes de desgaste que você tem. Mas não dá para esquecer da inclinação cérvico incisal do dente. Então, você tem que inclinar a broca também. Não dá para fazer todas as guias numa passada só. Numa lambida de broca só. Fez a guia cervical, guia média e aí guia incisal. E olha que delícia, né? A gente pode ir, voltar e apertar mesmo. Porque ela limita a profundidade. Você não vai conseguir aprofundar mais do que deve. A menos que você se desvie do caminho. Aí você pode apertar e acabar desgastando a mais. Mas se você for e voltar sempre na mesma estrada, você não corre riscos. Vamos pintar o fundo da guia. Com uma grafite. E aí eu troco a minha ponta por uma 21-35. Ou qualquer tronco cônica de extremo arredondado que valha para o volume que você vai precisar suprimir. A gente fala 21-35, 21-36, porque elas são tronco cônicas de extremo arredondado. E quando o preparo é minimamente invasivo, ou suficientemente invasivo, ou adequadamente invasivo, na grande maioria das vezes acaba sendo a broca de escolha. Mas existem outras, sobretudo quando você precisa preparar um dente mais volumoso, mais escurecido, mais longo, cérvico incisal, talvez você precise usar uma que seja tronco cônica também, de extremo arredondado também, mas mais longa. Por exemplo, uma 41-38. E pessoal, eu gosto muito de usar a tarja azul. Ela tem um poder de corte maior que a tarja cinza, ou aquela que não tem tarja. Aí depois a gente ainda tem a tarja verde e a tarja preta. Cada uma corta mais, né? O diamante é mais grosseiro, digamos assim. Então a tarja azul, ela me dá dinâmica, ela me dá rapidez de desgaste, porque nessa etapa não tem segredo. A gente vai fazer muito certeiro. E se eu for fazer 10, ou 12, ou 15 laminados, eu vou fazer essas guias em todos os dentes de uma única vez. Então essa primeira etapa é a 41-41 na superfície vestibular. A segunda etapa agora é conseguir o espaço incisal. E aí a inclinação vai ser em 45 graus para a palatina. Lembrando que agora é uma 21-35, 21-36. Tá, tá. Bota uma referência aí. Então essa é a inclinação. Essa é a inclinação e eu vou usar sempre a ponta. A ponta da ponta diamantada. Vou introduzir uma vez a ponta. Então, gente, essa etapa a gente faz muito rapidamente. É muito rápido porque não tem mistério. Vou passar 41-41 na superfície vestibular, fazendo três guias. E a ponta da 21-35 em 45 graus com a palatina. Não precisa pensar. É rápido. Então, em meia hora, você prepara 12 dentes. Não tem o que pensar nessa hora. Na segunda etapa, que é definir a extensão, eu preciso pensar. Então, fiz as guias, vou uni-las agora. Então, agora 21-35 unindo as guias. Que acaba sendo bastante intuitivo quando você tem essa guia de desgaste. E ajuda bastante fazer guias de desgaste com silicone também, né, gente? Não se esqueçam disso. Pega uma silicone, molda o seu enceramento. E aí você secciona longitudinal e transversalmente em guias separadas, evidentemente. E aí você vai verificando o desgaste, sobretudo nessa hora em que você está unindo os sucos que você fez antes. Para não correr risco de desgastar demais. Simone me lembrou aqui. Lembro de novo a vocês. Sempre com três inclinações. Cuidado que o erro que eu mais vejo, às vezes eu vejo isso com alunos e tudo mais, é a falta da terceira inclinação. Os dois erros mais comuns que eu vejo, Simone, não sei se com você são. Não sei se no seu caso é o que mais você vê, Simone. Eu vejo excesso de preparo cervical e falta de preparo incisal. São os dois erros que eu mais vejo. E tem que ser o contrário. O preparo cervical tem que ser delicado, sutil. E na incisal eu tenho que preparar um pouquinho mais. Porque o dente tem essas três inclinações. Se eu não preparar adequadamente, como eu falei antes, o técnico vai dar muito volume. E aí você tem aquelas facetas grosseiras, né? Que a gente não quer. A gente quer um trabalho lindo para o nosso paciente. Agora que eu vou unir os sulcos incisais, eu não vou mais usar ponta. Porque a ponta não me dá muita estabilidade. Eu vou usar a base da broca para poder unir as guias incisais. Mantendo a inclinação de 45 graus que você proviu quando fez os três sulcos. Tá lá, o esboço do preparo já. Legal ser narrador de preparo da Simone. Podia ser remunerado esse trem, senhor. Pessoal, então agora eu tenho espaço. Eu tenho espaço garantido. Espaço mínimo necessário. Então agora a minha peça já poderá ser feita na espessura adequada. Agora eu preciso usar a cabeça, gente. Porque eu vou definir os meus limites. Cervical, proximal e incisal. Vamos lá? Falar da cervical. Beleza. 22,00. Pessoal, então para essa etapa de definir o término, eu gosto de usar 22,00. Que é uma broca afilada, bem fininha. Mas nem por isso ela deixa de ser uma troncocônica de extremo arredondado. Como ela tem o extremo arredondado e é ultra fina, eu consigo definir um término não grosseiro. Um término pequenininho, delicado. Mantendo o meu preparo confinado a esmalte. Principalmente na região cervical. Que vocês viram ali que tem 0,4 milímetros apenas de espessura. Só que eu não posso não ter término. Eu preciso ter término. E esse término precisa ser contínuo. Então ele é delicado e contínuo. E isso não é fácil de fazer. A gente precisa estar concentrado, fazendo no capricho, com a mão muito firme. Então a pega parece aula de graduação, né gente? A pega é sempre com três dedos. E os outros dois precisam estabilizar. Além disso, eu uso o outro dedo da outra mão para guiar. Então eu tenho pega firme, estabilização em dois dedos. Não em tecido mole. Em dente. E o outro dedo da outra mão para guiar a minha direção. Outro detalhe, gente. Sobre a 2200, enquanto a Simone vai fazendo o término ali. A da American Burrs, ela é uma troncocônica de extremo arredondado ultra fina. Só que toda 2200, óbvio, como o extremo dela é muito fininho, ela vai perder o diamante rápido. Ela vai perder o corte rápido. Então se eu disser para vocês qual é a ponta diamantada que eu mais tenho, mais compro no consultório de quilos, é 2200. Que praticamente é um... Usou, acabou. Usou, já foi. Mesmo sendo... Ela está acelerada. Me falaram que eu tenho cinco minutos, né? Então vou acelerar aqui. Mas, gente, eu não posso deixar de falar para vocês que o término cervical, ele não... A broca não fica encostada em toda a superfície vestibular. Eu preciso erguer, né? Eu preciso trabalhar apenas com a ponta. Porque senão eu vou desgastar o dente como um todo. Não, eu ergo e trabalho só com a pontinha dela. Vamos lá, exce. Vou acelerar. Agora o proximal. Agora ela vai fazer o término proximal. Baixa um pouquinho, Simone, por favor. Aí, está ótimo. Atenção à inclinação da ponta diamantada para que ela faça o término proximal. Para mim, esse é o grande pulo do gato. E isso é especialmente importante em incisivos laterais. Se não, dá um Vzinho ali no término, lá no alto. Dá uma simulação. Se o substrato do paciente for muito escuro, coloca uma proteção no dente vizinho. Se você tiver mais experiência, mais jeito, você pode ir tranquilo, porque você vai às expensas do dente que você vai preparar. Mas está um pouco inseguro? Coloca uma matrizinha metálica para evitar o toque no dente vizinho, não tem problema. Agora, quando você vai preparar vários dentes, acaba que o vizinho você vai preparar também. Então, na hora que você tiver os dois dentes preparados, já tem espaço suficiente para a broca não tocar no vizinho acidentalmente. Então, gente, sempre em ângulo de 45 graus, levantando a ponta e trabalhando só com a pontinha da ponta diamantada. Vou fazer a região de subcontato, saio na região de contato proximal, em ambas as proximais. E agora só nos falta fazer o término incisal. sempre arredondando. Não, aí foi muito. Então, essa foi a segunda etapa. definir a linha de término, a extensão do preparo. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou ver, tentar mostrar aqui para vocês, se, segura lá, Estela, se eu tenho ou não eixo de inserção. Tem que colocar de uma maneira que fique em... Aí. Volta um pouco. Enfim, nessa etapa eu preciso enxergar toda a linha de término. Feito isso, eu vou para a parte de acabamento e polimento. Segura aí, Estela. Aí, pessoal, eu vou ter tarja vermelha e tarja amarela. E vou passar, então, suavemente essas pontas para ir alisando o meu preparo. Percebam que o movimento é contínuo, ele não é pincelada. Ele é constante, não vai batendo a broca no preparo. Por isso é importante o apoio com os outros dedos da mão. Mesmo desenho com a tarja amarela. Olha como já fica bem mais liso. Essa união aqui da proximal com a incisal também é fundamental. Porque o término precisa ser contínuo. Não pode ter interrupções. E nem ponta, pelo amor de Deus. Aí eu começo a pensar nas pedras, né? As pedras de Arkansas que a American Burst tem também. Eu gosto muito dessa aqui, que é a CG1113. Pelo design dela, por ela ter também o extremo arredondado. Que me permite dar acabamento, inclusive, na região de término. Olha só como ela permite a gente dar acabamento na região de término. É maravilhosa. E aí eu finalizo com a branca. Olha que coisa linda essa broca. Fica ali zésimo. Acho que não tem aqui nenhuma multilaminada. Oi. Oi. Sim. São pedras de Arkansas. Tem no kit da Soul Smile. Toda essa sequência. Mas a pedra é CG1113. Essa você vai encontrar aqui no balcão da American. E também a CW1064. Parece placa de carro, né? É a gray e a white. Cinza e branca. E aí você tem também mais uma alternativa, que são as brocas multilaminadas. Aí a gente vai ter 12 lâminas, 30 lâminas. Eu gosto da 30 lâminas, porque ela deixa um espelho. A 12 lâminas é legal para você também fazer desgaste. Ela tira lasca. Mas a de 30 lâminas vai te dar acabamento. Olha que coisa linda. Essa parte é segredo. Essa parte é segredo. Contraço. Contraço. Aí. Aí. Se vocês olharem, o dente continua tendo uma estrutura muito adequada, com espaço mínimo e harmônico em toda a extensão. Não existe um preparo com mais preparo na menzial, menos na distal. Não. Ele fica constante. Sempre com a mesma espessura. Isso também vai garantir solidez à peça. Se vocês fizerem um preparo caprichado assim, o técnico de vocês não vai ter coragem de fazer um trabalho mal feito. Porque ele vai ver um preparo lindo, com um término adequado e ele vai saber até onde ele tem que ir. Porque é nós que dizemos para ele, através do nosso preparo e através do nosso término, aonde que ele tem que terminar a nossa peça. Eu espero que a gente tenha passado algum conhecimento para vocês. Quero novamente agradecer a paciência e a atenção de vocês. E eu deixei também no slide anterior os nossos contatos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, chamem a gente no Instagram e a gente vai estar interagindo com vocês. Tá bom? Obrigada mesmo de coração. Faço minhas as palavras dela e agradeço a American Burst pelo convite e vocês pela paciência. Muito obrigado.